Para a música, vamos para as emoções do primeiro tempo, são os primeiros movimentos. Quase o modo de aquecer. Passa no primeiro momento, chega ali de fundo, Richarlison tem cruzamento na segunda trave. Continho! Cabeçada de Roberto Firmino, sobre o gol de Ospina. Olha o Muriel, recebeu na entrada da grande área, trabalha com o quadrado, lá vem o Colômbia, cruzamento, tentativa do Zapata! Para fora! Ele é muito forte fisicamente e se posiciona... É o que a Colômbia está fazendo. Esse é Roger Martínez, entrou na grande área, tentativa para o Zapata, chute do quadrado! Para fora! Chegou firme, chegou batendo de primeira quadrada, é tiro de meta para a Ederson. Dois bons momentos seguidos da seleção. Domina, dá as costas para a marcação, volta o lance. Felipe Continho bateu para o gol, desviou! É o escanteio, o Ospina estava indo para... Combrança de escanteio, a bola vem na entrada da pequena área! É do Brasil! Casimiro, do pelo alto, subiu bonito! Casimiro de cabeça! Na primeira boa chance da seleção do Brasil! Decídio no apoio, cruzamento na direção do Zapata, o toque de cabeça. Pegou no Alexandro, e o juiz dá pênalti. Pênalti marcado a favor da Colômbia, pênalti em Muriel. Pênalti para a seleção colombiana. Pênalti de Alexandro. Ederson, Muriel bateu! Gol! É da Colômbia, Muriel. Batendo pênalti com muita categoria. Festa colombiana com empate em Miami. Um Brasil, um Colômbia. Carlos Queiroz bate um papo aqui com o quarto árbitro. Muriel, ele festeja, ele beija, ele comemora. Boa categoria, habilidade do Coutinho. Chute fraco, chegou no Richarlison. Ótimo o drible do Richarlison, colocado para fora. O Firmino entendeu que tinha a direção do gol e tirou a cabeça. Ótima jogada do Richarlison. Jogador do Everton. Muriel, cruzamento, toque de cabeça. Gol! Parou, marcado o impedimento. Richarlison no mano a mano, tenta o cruzamento. A bola chega do Coutinho. Para fora, cabeçada de Felipe Coutinho. Zapata na entrada da grande área. Faz a distribuição na direita. Ela vê o chute do Muriel. Gol! É da Colômbia. Muriel de novo. A Colômbia vira no contra-ataque. Jogadaça do Roger Martínez. Tirando o Marquinhos. Clareando o lance. E aí ficaram três contra três. Richarlison no mano a mano. O Brasil busca o empate. Richarlison erra. Richarlison insiste. Faz o toque. E o Neymar salvou Firmino. Tentativa sobra de Felipe Coutinho. Dentro da grande área driblou a Coutinho. Bateu o cruzado para fora. Saiu o chute de Felipe Coutinho. Bom momento da seleção brasileira. Aos sete do segundo tempo. Finalização de Felipe Coutinho. Esse é Felipe Coutinho. Tem lançamento na boa beleza. Ele olha para o Daniel Alves. Chegou batendo para o Neymar. Gol! É do Brasil! Neymar empata o jogo! Num grande lançamento para Daniel Alves. O capitão brasileiro. Com muita visão. Tocou para o Neymar e falou. Faz e me abraça! Neymar beija a bola!